Lícia 608 da Reconquista, Box 42, Cabanha Dois Mundos, Chapecó, Santa Catarina, Daniel Teixeira, É Oginete. Esta Zaina Negra, filha de BT Aragano, da BT Urucubaca, segundo, que é filho de BT Apache. Ela que chegou a liderar sexta-feira nas provas de precisão, ontem teve um pequeno deslize na prova de Mangueira, não, perdão. Pequeno deslize na prova de Campo e acabou caindo da primeira para o quarto posto. Ainda assim, é uma das favoritas, também fez uma boa morfologia. Aí, concluído a parte. Ela vem com 758 de morfologia. Lembrando que a morfologia, com o passar das provas funcionais, vai pesando bastante. Peso de 37% aproximadamente. Vai aumentando, né, porque vai se dividindo as médias funcionais e sempre acrescentando a morfologia. Isso, iniciou com 37%. Marga, com bastante agilidade lateral, infelizmente deixou misturar o gado no primeiro momento. Conseguiu definir uma parte depois, mas não foi tão valorizado pelos jurados, porque deixou misturar os novilhos. Vai trabalhando agora, buscando estar bem apoiado nos posteriores. Muito próximo o conjunto. Cada um busca uma estratégia. Alguns ficam um pouco mais distante para o arranque, outros jinetes tentam essa aproximação. Também, claro, que a característica do cavalo está aí. 5,5, 5,5, 5,5. Primeira avaliação na peixada. 30 segundos para cada lado. Demorou um pouco para vencer o novilho na primeira peixada. Deu praticamente uma volta inteira na mangueira, tentando realizar a peixada. Já na segunda peixada, não. Num primeiro momento, chegou com a égua no novilho e realmente terminou conseguindo realizar a peixada. Definindo num tempo só, né, Felipe? É uma média para se manter entre os quatro primeiros colocados. Vamos agora a Chiba do Infinito. É o colete número 22, agropecuária infinito, de São Cepé e Rio Grande do Sul. Vem com Miguel Souza. Chiba do Infinito, essa gatiada ruiva, nascida em 24 de setembro de 2012. É filha do...